Bem, família em cruises, gostaria de apresentar nossa próxima líder da Carnival Cruise Line, Kirsten Sanchez. Kirsten está sediada na Flórida Central e tem trazido a linha Fan of Carnival Cruise por mais de 21 anos. Ela ocupou vários cargos na linha de cruzeiros, incluindo suporte de vendas, coordenadora de eventos, desenvolvimento de negócios e agora responsável por vendas, marketing e treinamento para o setor de viagens, que são vocês da Increases. Quando comecei minha carreira na indústria de cruzeiros em 1989, a Carnival havia se posicionado como uma clara líder da indústria com seus fanships. Lembro-me de pisar no meu primeiro novo navio, o Carnival Fantasy. Wow! Naquela época, esta nave era uma virada de jogo. Kirsten, somos gratos por estar com você e por você. Nós realmente queremos agradecer a você por estar conosco em nosso quinto aniversário e também quero agradecer por ser um parceiro de negócios incrível conosco. Happy 5th birthday in cruises! I am so excited to be here with you today. We are so proud of how far you've come in the last five years. All of us here at Carnival Cruise Line have been thrilled to welcome you and your members on board our cruises. We have so many exciting things coming out in the next couple of years, and we can't wait to continue on this journey with you. So, in 2021, we have our newest, largest, most innovative ship to date, Mardi Gras. Now, that name sounds familiar. It is a throwback to our very first ship in the fleet. The original Mardi Gras was so groundbreaking and so innovative that we wanted to bring the name back to signify how groundbreaking this new Mardi Gras is, not only for Carnival Cruise Line, but for the industry in general. Now, she will be the first ever LNG cruise ship in the North American market. If that's a new term for you, LNG is liquid natural gas. It's more fuel efficient. It's more cost effective. It's more eco-friendly. So, it really is a good news story. Now, in addition to being an LNG, she'll also hold over 6,600 people, making her the largest Carnival fun ship to date. She'll feature six different fun zones, including the first ever roller coaster at sea. I don't know about you all, but I am so excited to try the roller coaster out. So, Mardi Gras will be making her debut out of Port Canaveral in 2021, doing seven-day Eastern and Exotic Western Caribbean itineraries. Now, in 2022, we'll be welcoming sister ship to Mardi Gras, the Carnival Celebration. So, Carnival Celebration will have a lot of the same great features as Mardi Gras, along with a few new surprises that have yet to be announced. So, Carnival Celebration will make her debut in November of 2022 out of Port Miami, back where it all started, just in time for our 50th anniversary. That's right. We're celebrating a milestone as well. So, in 2022, Carnival Cruise Lines turns 50, and we're celebrating in a big way. In March of 2022, we have a series of sailings that will be doing our Sailabration cruises. This is going to be ships meeting up at sea, and we're going to have the largest party at sea to celebrate our 50-year anniversary. So, as you can see, together, we have so much to celebrate over the next couple of years. Thank you all so much for your support, and together we have a big bright future. Uau! 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 Quem quer embarcar em um desses navios inovadores de última geração? Nós queremos! Obrigado! Todos esses produtos fantásticos! A nossa próxima apresentação não é outra senão Costa Cruises, ou Costa Crocière. Todos vocês conhecem a Costa, parte da Carnival Corporation, e atualmente possui uma frota de 27 navios com base em Gênova, Itália. Quem representa a Costa para nós hoje é meu antigo colega e bom amigo Scott Knudson. Scott é vice-presidente de vendas e marketing da América do Norte. Scott representa em cruises globalmente. Ele tem uma grande responsabilidade. Scott traz 32 anos na indústria de cruzeiros, começando com a Carnival Cruise Line, onde nos conhecemos e depois ele ingressou na Costa em 2008. Uma das minhas melhores lembranças da parceria com a Costa é participar do Dual, batizado dos navios Pacífica e Luminosa, em Gênova, Itália. Já imaginou participar com dois navios lado a lado nesta tradição histórica? Este foi o primeiro da indústria e, para mim, único. Scott, obrigado pela incrível parceria que temos com a Costa e a InCruises. Sua liderança tornou o trabalho agradável e bem-sucedido. Obrigado! Feliz aniversário em cruze! Olá, eu sou Scott Knudson, vice-presidente de Sales e Marketing, e nós estamos aqui no Costa Remote Sales Office em Sarasota, Florida, onde, obviamente, nós tomamos nosso distanciamento social muito bem-sucedido. Ah, eu acho que não todo mundo tomou o distanciamento tão bem-sucedido. Ah, eu sou Scott Knudson, eu posso ter você fined por isso e arraste. E aí... A Costa é a celerada de 75 anos de cruzamento italiano. E aí, nos últimos três anos, o nosso office no norte-americano tem mais de 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 mais. Wishing você a espectacular celebration, aqui é o presente para você. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Nosso líder que representa a NCL para nós é Frank Medina, vice-presidente de contas importantes. A experiência de 25 anos de Frank no setor inclui cargos em vendas e marketing para várias marcas de líderes do setor está na Norwegian desde 2015. Nunca me esquecerei de navegar para o Caribe. E, por isso, gostaria de expressar minha gratidão. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.